Boa noite, boa noite, eu sou o Bispo Joab de Melo e venho trazer sobre a sua vida agora mais um momento de fé, palavra mais oração, o resultado é vitória, que este sábado seja de milagres em sua presença, que esta noite de sábado venha marcar a sua vida, que milagres aconteçam, que portas se abram e que você venha ter um encontro especial com Deus da Bíblia, porque Deus tem cuidado de você, Deus tem abençoado a sua vida, tem te livrado, tem cortado os laços do adversário, alegra o seu coração nesta noite, é uma noite de bênçãos e você precisa determinar isso, chega de viver se lamentando, chega de andar cabisbaixo, chega de dizer que não pode, que não vai conseguir, que não é capaz, queridos Deus fortalece vocês, e os ajudará a vencer todos os desafios da vida, fique comigo até o final deste momento de fé, pois eu tenho a palavra da parte de Deus, para o teu coração nesta noite, mas antes de nós estarmos meditando na palavra desta noite, eu quero convidar a você, juntamente com sua família e amigos que ainda não são inscritos em nosso canal, a se inscrever agora, a ativar o sininho das notificações e clicar em todos, para que todas as vezes que nós entrarmos com mais um momento de fé, você seja notificado e venha participar juntamente conosco, deixe o seu joinha, o like para fortalecer o canal e escreva o seu pedido de oração, não esqueça de escrever o seu pedido de oração, na descrição abaixo, coloque o seu nome, o nome da sua família, a cidade, o estado e país que você, da onde você está acompanhando este momento de fé, e após escrever o seu pedido de oração, escreva a palavra profética, palavra mais oração, o resultado é vitória, assim você estará profetizando, que após este momento de palavra mais oração, o resultado da parte de Deus para a sua vida e família, em todas as áreas e sentidos, será de grandes vitórias, vamos meditar na palavra desta noite, salmos 94, versos de número 19, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio a minha alma, queridos esta palavra, traz um despertar de Deus para os nossos corações, esta palavra é para você, sim, para você que está enfrentando as maiores lutas de sua vida, para você que tem momentos que se sente só, tem momentos que a ansiedade tenta tomar conta de você, trazendo inquietação, incertezas, a ponto de você ficar tão ansioso, tão ansiosa, de não conseguir dormir em paz, o que é que está tirando o seu sono, o que é que está roubando as tuas forças, o que é que está tirando a sua alegria, nada e nem ninguém poderá deter as bênçãos de Deus na sua vida, hoje o Senhor tem alívio para a sua alma, alívio para a dor, alívio que você tanto necessita carece, porque a palavra está dizendo, quando a ansiedade já me dominava no íntimo, o teu consolo trouxe alívio a minha alma, quem frisou essas palavras, vivenciou o momento em suas vidas que, no momento da ansiedade, a ansiedade dominava o seu íntimo, mas com entender o contemplador que é necessário e é possível vencer, e como é que venceremos? Com o consolo do Senhor, porque o consolo do Senhor é que traz alívio a nossa alma, Deus trará o alívio a tua alma nesta noite, Deus trará paz a tua casa, a tua família aos teus, a tempestade que tem se levantado, os levantes não vai prevalecer, porque a bênção de Deus te alcança, você não pode se conformar com o que você está vivendo sem fazer nada, é preciso se levantar, é preciso lutar, é preciso perseverar, e confiar que o controle de tudo está nas mãos do Senhor, Ele conhece o teu deitar e o teu levantar, Ele sabe de tudo que você passa, Ele conhece as aflições da tua alma, e reservou esta noite para lhe dizer, que Ele trará alívio a tua alma, e alegrará o teu coração, não desista de lutar, não desista da tua casa, da tua família, do teu casamento, dos teus filhos, não desista dos teus sonhos, não desista de servir a Deus, porque o Senhor tem cuidado de ti, em todos os detalhes da sua vida, e Ele te ajudará a vencer e ser mais do que vencedor, ser mais do que vencedora em Cristo Jesus, vamos orar agora, é momento de falar com Deus, Senhor Deus e Pai, Deus eterno e poderoso, justo e fiel, te louvamos nesta noite ó Deus, eu intercedo pela vida desta mulher que não sabe o que fazer, as lutas tem sido tão grandes ó Deus, que perde o sono, há um vazio na alma, no coração, às vezes pensa que é o fim, às vezes ela chora, ela clama dizendo, Deus socorre-me Pai, me ajuda porque não tem alguém que possa estender as mãos para mim, ó Deus, vai de encontro a tua filha com o teu poder, vai erguendo, renovando, fortalecendo, abençoando ó Deus com a tua presença, Senhor abençoa a vida deste homem, que está em lágrimas agora, porque está sentindo a tua presença, porque o Senhor tem falado com ele diariamente, conhecimento através da palavra, o Senhor tem confirmado o chamado na vida do teu filho, e ele sabe meu Deus que precisa de ti ó Pai, e eu tenho os curos enfermos, arranque esta enfermidade pela raiz, arranque este mal pela raiz, ó Deus vai tocando agora na vida do Fernando, no leito do hospital, vai tocando na perna do teu filho meu Deus, vai desinflamando, vai tirando toda infecção, todo mal, em o nome do Deus da Bíblia, eu declaro vitória Senhor, na vida do teu povo, e que todos estes pedidos de oração, sejam respondidos, atendidos, segundo o teu propósito, é o que nós te pedimos, e já te agradecemos, tomando posse da vitória, em o nome do Senhor Jesus, Jesus, amém, e amém, você pode dizer amém, compartilhe este momento de fé com alguém que você tanto ama, e não se esqueça, que palavra mais oração, o resultado é vitória. Amém.